Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofon e hoje eu vou responder as dúvidas do Matheus Silva e do Mr. Gus, que são essas aqui. Primeira, qual a hora certa de tentar começar a tocar músicas dedilhadas? E segunda, galera do Cifra Club, eu comecei a tocar violão recentemente e gostaria de saber qual o melhor momento para começar a treinar os dedilhados. Pessoal, o melhor momento para começar a tocar dedilhados é agora. O processo que envolve tocar com os dedos pode começar a qualquer momento e eu recomendo que você comece desde já para já ir se acostumando com esse tipo de vocabulário. Existem muitas pessoas que já começam pelos dedilhados, a exemplo de quem começa a estudar violão pelo violão clássico. Isso não representa nada ruim e prejudicial e nem quer dizer que será impossível começar a tocar dessa forma. Como eu disse antes, o importante é você desenvolver o seu vocabulário para conseguir usar o maior número de técnicas possível. Comece por músicas simples em que você consiga identificar as notas e padrões. E também que você tenha recursos para aprender, como videoaulas, um amigo que já sabe a música ou um professor. Isso vai esclarecer bastante sobre o assunto e aí você já vai perder o medo de tocar dedilhado. Outra coisa, procure assistir a vídeos em que as pessoas tocam dedilhados em vários estilos diferentes. Procure por violão clássico, música flamenco ou flamenco e fingerstyle e aí já dá para ter uma boa ideia sobre as formas de se tocar assim. É possível tocar dedilhado no violão e também na guitarra, então não fica pensando que só porque você toca guitarra não vale a pena aprender a tocar dessa forma, ok? Outra coisa importante, procure estudar padrões de dedilhado, porque para ficar bom neles não tem segredo. A chave é a dedicação e a disciplina que você vai ter na hora de estudar. Também experimente tocar com as unhas crescidas e dê uma variada tocando com a polpa dos dedos para você comparar as diferenças na sonoridade obtida com cada uma dessas formas de tocar. E última coisa, é normal o som sair com volume baixo quando você está começando a tocar dedilhado e também é normal sentir um desconforto na ponta dos dedos quando você pratica bastante. Com o tempo o desconforto passa e você vai conseguir tirar mais som do instrumento, ok? Beleza, é isso aí, espero ter ajudado. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Ah, dúvidas sobre outros assuntos também são muito bem-vindas, beleza? Muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou!